Mulher com filho foi feito pra homem, e não pra mulher que babaca. O homem assumiu a mulher com filho e ele tem que ter muita maturidade. A pergunta é, na onde que tá escrito que a maturidade do homem vem assumir uma responsabilidade que não é dele? Soldados, entenda, existem dois tipos de mãe solteira. Existe uma boa esposa, mãe, parceira, amigo, uma mulher de valor que não deu certo no relacionamento ou foi abandonada. Agora existe a Tosca Lilda que usa essa frase, que tem dois, três filhos de cada pai, passou a vida toda curtindo o baile fã e que sarrando a Toscano de todo mundo. E o resultado é o que a gente vê hoje. Ela com dois, três filhos, vendo de bolsa família, desesperada, procurando um trabalhador pra assumir ali os filhos dela. A pergunta que eu faço pra vocês é, você vai assumir uma bucha dessa? Soldados, criem a própria história de vocês. Não dê continuidade à história de outro macho, irmão. Você não é muleta emocional e muito menos voa escolar pra carregar filho de outro nas suas costas. Sai fora, mete o pé, é mó furada, é bucha, irmão. Eu duvido se você perguntar pra alguma mãe aqui se ela ia gostar de ver o filho dela se casando com uma mulher que tem dois, três filhos de cada pai, que não trabalha, que passou a vida toda ficando com vários caras. Eu duvido que mãe que aconselharia o seu filho a se casar com uma mulher dessa. O resto já tá ligado. É o bravo.